E aí pessoal do canal Cortuny Sampaio, uma pergunta bem interessante, o colega criador perguntou se é permitido enviar ovos pelo correio. Por incrível que pareça, a regra do correio é um pouco esquisita, vamos dizer assim. O correio diz que não pode ser enviado ovos embrionários, ou ovos fertilizados. Mas dá a entender que se poderia enviar ovos em natura. É como se eles pudessem saber se o ovo é ou não é fertilizado. Mas para quem quer trabalhar honestamente e quer falar a verdade, se você está vendendo ovos férteis e quer trabalhar legalizado diante da lei, você até poderia enviar os ovos fertilizados, porém teria que ter o GTA. E aí é onde começa a complicação, principalmente para os pequenos criadores, criadores de fundo de quintal como eu, que criei por muito tempo aí num espaço muito pequeno. E quando eu pensei em legalizar, em deixar as coisas em ordem, a burocracia é muito terrível, é muito grande. É vigilância sanitária, é fiscalização, é muito imposto, é muita regra. Eles querem ditar o que é que você tem, como é que você tem que fazer o seu criatório, quanto que você vai ter que gastar, deixar tudo do jeito que eles querem. Então, o envio de ovos férteis legalmente é proibido, sem o GTA. Com o GTA, pode enviar. Só que com o GTA, se não me falha a memória, ele custa em média 30 reais. Então, teria que ver se vale a pena, né? Porque já sai caro o ovo, já sai caro o frete, ainda tem que pagar o GTA, ainda deve ter mais algum imposto aí que o governo aí deve querer para ele a mais. Então, respondendo aí a pergunta, não se pode, por lei, por regra, não se pode enviar ovos férteis sem o GTA. Certo que muita gente envia, né? Mas se o correio passar lá no raio-x e você for pego, enviando, você pode talvez até ser multado e estar cometendo aí algum crime, né? Segundo a lei do Brasil, que sempre quer inventar burocracias para atrapalhar, né? Aqueles que querem trabalhar. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado aí na resposta.